Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa do Saque Viagem e hoje a gente vai começar mais um projeto aqui na nossa empresa, um projeto que a gente estava batalhando há algum tempo e o Cacá veio aqui para nos ajudar. Obrigada Cacá. A gente sempre quis tratar o vôlei um pouco além das quadras, um pouco além das transmissões, trazer um olhar mais técnico sobre o jogo e aí a gente resolveu fazer agora a nossa mesa redonda que chama Mais Vôlei Por Favor e para nos ajudar o Cacá, jornalista, técnico, coordenador de faculdade, o que mais que eu quero é tanta coisa. E torcedor de vôlei. Anos e anos de experiência, está no vôlei desde os anos 80 né? Desde os 70 né, que eu tentei jogar primeiro né Vanessa, não deu muito certo. Jogou por quantos anos? Ah pouquinho, nem cheguei adulto. Voltei adulto, mas joguei um pouquinho só para matar a vontade e virei técnico com 19 anos. Com 19 anos? Nossa, que prodígio. Hoje a gente vai falar das finais da Liga das Nações feminina, a gente poderia ter começado esse programa com o pé direito né Cacá? Quase que deu para o Brasil ganhar primeiro título da Liga das Nações, mas infelizmente aconteceram algumas coisas que a gente vai discutir agora com vocês. Obrigada Cacá por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer e mais vôlei por favor né Vanessa? É, a gente precisa de mais vôlei, mais vôlei além das transmissões. Então vamos começar falando da final de domingo, estava todo mundo nessa expectativa aliás, por conta do início da campanha do Brasil, muita gente não acreditou que a seleção pudesse chegar até a final, então vamos falar um pouquinho de Brasil Estados Unidos, como que foi a final de domingo? Eu acho primeiro, Vanessa, que o Brasil está de parabéns, porque sair de um sétimo lugar no Mundial, não chegar nas semifinais da última edição da Liga das Nações e com um time misto, conseguiu o que conseguiu, chegar na final, quase ganhar o título, quase faltou muito pouco, Eu acho que comissão técnica, jogadoras estão de parabéns, foi um grande resultado, um grande resultado que enche de confiança essa nova geração, uma nova geração que vai continuar o caminho aí, vestindo a camisa da seleção brasileira e precisava chegar numa final, né, podia nem chegar nas finais, né, ficar em quarto, quem sabe, e conseguiu, quase conseguiu o título por muito pouco, daqui a pouco a gente fala bastante disso aí, Mas eu acho que é uma geração que pelo menos respirou, pelo menos vai poder continuar com um pouquinho mais de tranquilidade, e trabalhar nesse nível com tranquilidade é meio caminho a andar E a gente tem que lembrar, né, Kaká, que antes da Liga das Nações, o Zé Roberto teve muito problema para compor o elenco, a gente teve pedido de dispensa de Dani Lins, de Thaisa, de Carol Gattaz, foi um período assim bem conturbado, a seleção não tinha tantos pedidos de dispensa desde o Mundial de 2002, quando teve aquele boicote com o Marco Aurélio Mota, e ali também as principais jogadoras pediram dispensa, de uma certa forma foi bom, porque a gente teve uma Tainara em quadro, uma Júlia, É, a Malorelli, que foi reserva muito tempo em clube, Paula Borgo, é, muita gente voltou, muita gente que não teve oportunidade, a Mara, a Mara saiu de um banco eterno para titular, né, e um dos grandes destaques do Brasil, e coincidentemente, Vanessa, nesse campeonato mundial de 2002, com o Marco Aurélio, o Brasil também foi sétimo lugar, então criou-se todo um clima de desconfiança em relação ao Zé Roberto, a comissão técnica, que eu acho que eles conseguiram desfachar, né. Antes da gente entrar na Liga das Nações, é legal trazer essa história do passado, né, naquele Mundial de 2002, a gente teve uma Sheila, Paula Pequeno, uma Sassá, uma Fabi, enfim, jogadoras que não teriam espaço naquele momento, tiveram que antecipar uma renovação, e seis anos depois elas são campeãs olímpicas, quatro anos depois são bicampeãs olímpicas, então assim, o torto deu certo, né. Exatamente, eu acho que agora vai ser diferente, porque quem vai realmente tocar o barco é quem está nele, né, apesar da convocação da Sheila de volta para a seleção, depois de dois anos parada, se não com Minas, tal, tem muito para mostrar, para ver se realmente vai ajudar a seleção, mas eu acho que o espaço é dessa meninada aí, que segurou a onda. Vamos ver, então vamos falar um pouquinho da final, Cacá, o que eu achei interessante foi que logo na formação inicial, Zé Roberto trouxe uma surpresa, a Lorene, que ela não vinha sendo tão aproveitada ao longo da fase classificatória, a Paula era titular, e aí ela foi bem contra os Estados Unidos, ela foi bem contra a Turquia, e aí Lorene aparece na escalação da final, né, contra os Estados Unidos. É, então até, a gente estava conversando antes de começar a gravação, a Vanessa acordou 4 horas da manhã para assistir Brasil e Estados Unidos na fase de grupos, né, e os dois times entraram com uma equipe reserva, e foi uma decepção para todo mundo, teve gente que voltou a dormir, né, Lorene? E a Lorene entrou nesse time reserva, então não era para ela jogar, só que ela foi tão bem, que eu acho que o Zé Roberto falou assim, opa, posso acreditar nela, né, e a Lorene teve uma participação de destaque no domingo. E você achou que isso surpreendeu os Estados Unidos, porque eles não tinham feito, né, uma marcação sobre a Lorene, tinham feito uma marcação sobre a Paula? É, eles esperavam a Paula em quadra, eu acredito, né, e a Lorene teve mais facilidade no início, depois a marcação acabou ficando um pouco diferente, todo o time brasileiro sentiu, mas de um modo geral, acho que a Lorene deu conta do recado, saiu satisfeita e com vontade de ficar no time. Acho que para a Lorene, se a gente fizesse um sobe e desce dessa competição, acho que ela estaria ali no sobe, porque os três últimos jogos dela, o tiebreak, dos primeiros pontos do Brasil, só ela que pontuava, a Gabi estava muito sobrecarregada. Agora falando sobre o início de Brasil e Estados Unidos, a gente teve início com muitos erros, né, os times ainda muito tensos, mas depois vimos aquele Brasil e Estados Unidos que a gente está acostumado, um jogo muito técnico, de muitas defesas. É, foi um jogaço, foi um jogaço, um jogo de altíssima qualidade, eu até fiz o levantamento dos erros e das defesas, né, o jogo final, ele só teve menos erros do que Brasil e Polônia, Brasil e Polônia foi um jogo com 33 erros, o que dá 6 erros por 7. O que é muito pouco. É muito pouco, e a final, contando toda a carga emocional e tal, de um jogo valendo medalha de ouro, foram 9 erros por 7, é baixíssimo, baixíssimo. E se a gente considerar, como você falou, que é um jogo sempre de muita defesa, foram 167 defesas, o que dá uma média de 33 por 7. É altíssimo, é o jogo que todo mundo quer, né, que a bola não cai, os dois times estudando, bloqueio funcionando, olha que a bola passa pelo bloqueio, tem defesa. Eu não sei se você lembra, mas teve sequências espetaculares de defesa, né, no primeiro set, a Leia fez uma defesa de uma bola de meio, que ela foi andando pra bola, andando pra bola, e a bola, pum, subiu. A Dixon, depois que entrou, se não me engano foi o terceiro set, ela fez três defesas espetaculares, né, num dos vários ralys que se seguiam. Então, eu acho que foi um jogo de altíssima qualidade, apesar de serem times mistos, né, não foram times que provavelmente vão jogar em Tóquio, mas mostraram um vôleim bom de altíssima qualidade. E, Cacá, acho que isso até valoriza mais, porque tinha ali muitas jogadoras que nunca tinham feito uma final, meninas, assim, de 20 e poucos anos, e, mesmo assim, com pouquíssimos erros em uma final. Tirando, assim, o início, né, que o início eu achei um pouco nervoso, os dois times errando um pouco mais, mas depois foi aquele espetáculo, até era curioso de ver, assim, a reação da torcida chinesa, cada ralinha, que, ó, assim, foi uma atmosfera bem legal, um jogo bonito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início do Brasil, assim, Natália se destacando, a Mara, praticamente imparável ali, um início excelente, e aí, depois, o técnico americano, né, a Kartkir, ele vai lá e consegue, coloca uma Larson, coloca uma Dixon, e o Brasil não consegue mais só dar bola, também ficou com muita dificuldade com a saída da Natália, lesionada, o Brasil já tinha errado no primeiro set, vinha pau a pau com os Estados Unidos no segundo, 18 a 18, quando a Natália se machuca. Acho que foram os dois pontos cruciais do jogo. É, e o que eu acho, Vanessa, que a gente pode resumir isso num ponto. Hora da final, quem define é quem tá acostumado com a final. Hora que o Brasil perdeu a Natália, o Brasil despencou. E hora que o Kiraly colocou a Dixon e colocou a Larson, o time começou a jogar. Então, por mais que as jogadoras menos experientes se esforcem, tá, pá, jogo de final é jogo de quem tá acostumado com final. Ah, mas as outras jogaram bem. Jogaram bem enquanto a Natália tava em quadra. Até o segundo set, até a Natália ficar em quadra, a Lorene, a Natália, a Gabi e a Mara tinham quase o mesmo número de pontos, 9, 8, 9, 8. Hora que a Natália saiu por uma infelicidade, uma contusão na panturrilha. Natália, vai tomar uma benzedeira, não sei se você acredita. Tá pesquisando, mas o que é? Poxa, a Natália não consegue jogar uma sequência já faz anos, tá? Então, ela voltou de uma contusão muito bem tratada e aí a panturrilha estoura. Mas eu acho que esse foi o segredo da final. Foram essas jogadoras que ainda são as que fazem o negócio acontecer. É porque também ali quando a Natália se machuca, a atenção do bloqueio americano fica toda sobre a Gabi, né? Porque a gente teve a troca, a Natália saiu, entrou a Amanda, mas a Amanda não é uma jogadora de definição. Depois entra a Tainara, que é muito nova. Então, a Gabi já estava sobrecarregada. A Gabi já vinha sendo muito marcada e visada por conta de todo o desempenho que ela teve na fase classificatória. E aí ficou tudo sobre ela. Exato. Tanto que ela teve um aproveitamento bem baixo, né? O cacá de... no ataque. Exato. Ela estava com uma média de 43% ao longo da competição e no final ela teve 29,9%. Então, e tudo isso acontece por uma razão tática. Vamos pensar como bloqueadora dos Estados Unidos. Você chega e fala assim, gente, não podemos descuidar da Natália, né? A Natália tem o que marcar. E aí todas as outras jogadoras ficam com a atenção dividida por causa da Natália. A hora que a Natália saiu, fala assim, beleza, agora vamos cuidar das outras. A Mara que está batendo, que está virando, uma marcação mais forte na Mara. A Mara parou de virar. A Gabi já estava sendo bem marcada. Com o bloqueio chegando inteiro, fica mais difícil. A Gabi não errou. Mas o bloqueio americano aborteceu quase todas as bolas da Gabi. E o que eu achei curioso é que a Gabi também joga muito explorando, né? Ela é muito inteligente. Se ela ver que não dá para cravar, ela vai explorar, vai atacar para o alto, para a bola bater no bloqueio e subir. As americanas não estavam deixando ser exploradas. Tanto que teve um lance ali, acho que no segundo set, que ela consegue atacar explorando. Ela até agradece, assim, aos céus. Porque foram várias tentativas e vários erros da Gabi. Isso também traz uma falta de conforto e de confiança, né? Sim, sim. E vai minando, né? Mesmo a recepção da Gabi começou a cair. Porque a atacante, ela pode passar muito bem, mas ela precisa rodar. Foi o que aconteceu com a Amanda. A Amanda entrou para acertar, a Amanda não é uma atacante espetacular, mas ela ajuda na recepção. Agora, a Amanda não rodou, não fez nenhum ponto. Então, por mais que ela ajude na recepção, quais são as outras que vão atacar? Eu não preciso me preocupar com a Amanda. Eu me preocupo com outras três? Acabou o jogo. Nesse nível que o voleibol feminino é jogado hoje, com o bloqueio bloqueando mais do que o masculino, não tem jeito. O problema é que o Brasil não tinha outro atacante também rodando. Praticamente era só a Gabi, né? Porque o Kira, ele foi um gênio. Ele conseguiu tirar a bola de primeiro tempo do Brasil. A Mária e a Pia não conseguiam mais rodar. Só faziam pontos se fosse de bloqueio. E ficou tudo na Gabi. Porque a Lorene também, a Macris, não sei se não tinha tanto entrosamento com a Lorene, não estava tão confortável. A Lorene recebeu poucas bolas. Ela foi receber mais no time break. A Lorene até foi bem, mas o problema é que a bola da Lorene ainda é um pouco lenta. No voleibol de clube, o que muita gente também fala assim, ah, mas você está jogando tanto no clube, por que a gente não vai para a seleção? É diferente. A hora que pega um confronto internacional, o negócio é diferente. E a Lorene, ela tem a bola ainda um pouco lenta para o nível internacional. A hora que ela começar a acelerar, vai ter mais facilidade. Então, volta no que a gente estava falando. Estados Unidos, podendo marcar com mais tranquilidade, né, Gabi e Lorene, aí vai chegar duplo nas duas e fica mais difícil para a Lorene, que acabou sentindo um pouquinho, foi melhor um pouquinho no quinto sete, mas não foi suficiente. E ali depois que a Natália se lesiona, no 18x18 do segundo sete, a Gabi cresceu, que a gente falou, opa, a Gabi agora vai assumir ali, vai bater no peito e vai assumir esse jogo. Tanto que o Brasil conseguiu fechar, né, o segundo sete. E também graças a uma inversão muito bem feita, muito bem aproveitada, né, com a Roberta e com a Ana Paula. Só que aí, a partir do terceiro, a gente já viu outro jogo, já viu outro time dos Estados Unidos, outra marcação. Você acha que o psicológico afetou a seleção ou os Estados Unidos conseguiram se encontrar dentro de quadras? Foi uma junção da tática dos Estados Unidos que passou a funcionar com a entrada das duas jogadoras e o Brasil não teve saída técnica, né. O cobertor do Brasil é curto, é curto. Ah, mas você está falando que tem jogador aqui, não estou falando nada disso. Eu só estou falando que falta ainda experiência, falta um pouquinho de tarimba internacional, para bater por cima de um adril que passa o pescoço da rede para bloquear, né. Então você pega no nível nacional um bloqueiozinho que passa isso aqui. Aí você pega um bloqueio internacional que passa isso aqui. Aí muda de figura, né, Vanessa. E é isso que o Brasil ainda precisa de jogadoras para ter esse nível internacional, poder jogar com os Estados Unidos, poder jogar com a Polônia, com a Turquia, que são as equipes que vão aparecer na nossa frente aí para brigar com a medalha. Cacai, você estava falando da Drills, né, que fez um jogaço. O canhotinho, que é difícil de marcar, ela ataca paralela, ataca diagonal e assim, a defesa brasileira teve muita dificuldade, você falou do bloqueio dela, né. Olha essa imagem, que impressionante. Então, olha só, e olhão aberto, né. Você que joga voleibol que está começando, olha bem para essa foto. Isso é um bloqueio, olha, olho aberto, olhando a bola, mão espalmada. Vai aprendendo aí que se precisar de você na seleção brasileira, elas querem um bloqueio igual a esse aí. É, e o bloqueio das americanas, impressionante. Elas não se deixam ser exploradas, a Gabi teve muita dificuldade. Então, você até falou nisso, né, Vanessa. Se a gente reparar aqui, olha, a mão direita da Drills, ela está exatamente protegendo a explorada da Gabi. Aqui você não passa, neném. E os Estados Unidos tem esse histórico de, eles estudam cada detalhe das atletas, eles sabem como a Gabi joga, até por isso a Gabi teve muita dificuldade de driblar essa marcação americana. Eles são os pais da estatística, né, da filmagem, da análise. Então, todo mundo aprendeu, bebeu dessa água aí que os americanos inventaram. E por isso que você falou, que Brasil e Estados Unidos é essa beleza de jogo, porque eles passam a madrugada um estudando o outro. Olha, pra mim é o jogo mais bonito de se ver. É bonito também ver um Japão jogado que tem muita defesa, mas os Estados Unidos, eles combinam defesa com força de ataque, com bloqueio pesado. E você estava falando da Drills, né? É engraçado que os Estados Unidos, eles têm o poder de trazer opostas que se destacam, né? Foi assim com a Louie, foi assim com a Murphy. Mas é interessante também, Kaká, que assim, as últimas opostas americanas, todas as canhotas, né? A Murphy, a Louie e a Drills. Todas as canhotas, assim, é difícil marcar uma canhota. E o Brasil até que não tem tanta tradição, eu lembro da Leila. Sim. Mas de outra canhota que tenha sido destacada bastante, não consigo lembrar. É, mas difícil, né? Kaká, e a gente falou do desempenho das seleções, né? Queria agora falar um pouquinho do desempenho individual. A gente teve a seleção da Vienel, tiramos três brasileiras, Macris. Macris parece que adora colecionar de tudo individual. Superliga, tem um monte. Mas pra ela foi importante, hein? Não, e foi jogar o Mundial de Clube no ano passado, também ganhou melhor levantadora. Agora na Vienel, melhor levantadora. E, querendo ou não, você está ali com o Dani Lins, com o Roberta, por um lugar na seleção, né? O que você achou da Macris na competição? Não, a Macris teve esse prêmio pra ela, por enquanto, é o mais importante de todos, né? E outra, eu acho que a medalha de prata é mais importante pra ela, até do que o prêmio individual. Porque ela foi preterida pelo Zé Roberto em algumas convocações. Ela era a terceira ou quarta levantadora. Então, foi uma afirmação danada, né? E há quase um ano dos Jogos Olímpicos, eu acho que agora ela falou assim, esse lugar é mesmo, se vocês quiserem brigar, vem brigar comigo. Não, a Dani Lins agora vai ter que correr atrás, porque o Zé Roberto gosta muito da Roberta também, né? Ele tem uma confiança nela e a Macris, ela não tem uma altura, assim, pra nível internacional. Você ainda se pergunta, nossa, uma levantadora de 78, né? Vai pesar no bloqueio, mas... E ela começou um pouco tímida, cresceu. E pelo que ela fez na temporada passada no Minas, existia aquela comoção inteira de torcida, imprensa, todo mundo querendo uma crise na seleção, quase fazendo uma campanha. O Zé Roberto convocou. Merecidamente, não por causa da pressão. Ela correspondeu, né? Achei que ela foi muito bem, fez uma grande competição. Então, e você estava falando das três levantadoras, Vanessa? Com essa nova regra de você levar 14 jogadoras, Eu acho fundamental levar três levantadoras. Porque se uma se machuca, você ter uma levantadora reserva hoje em dia pra fazer a inversão, ganha jogo, né? O segundo set da final de domingo foi exatamente isso. A Roberta e a Ana Paula entraram em momentos importantíssimos e garantiram o que estava sendo feito pelas titulares. Então, não vai me surpreender se o Zé Roberto levar a Dani Lins, Macris e a Roberta pra Tóquio. E na Rio 2016, os Estados Unidos já fizeram isso, né? Eles foram com três levantadoras, 12 vagas. O Kurt Kieran levou três, porque ele confia muito na Kourtney Thompson. E levou a Lloyd. A Lloyd entrou muito pouco, né? A Lloyd entrou pra sacar, foi mais um... Mas ele assim, ele abriu mão de levar mais atacantes. Ele prefirou levar três levantadoras. Sim, é uma opção. A gente também teve aí Gabi, assumiu de vez o protagonismo da seleção, até porque a Natália, por conta da recuperação de lesão, não conseguia jogar todos os sets. Gabi é uma ponteira que passa, que defende muito bem agora. É a recepção da Liga. E agora é a viradora de bola. É. Não, e a Gabi deu um salto de qualidade nesses últimos anos, né? A maturidade vai chegando. Lembrando que em 2016, a Gabi praticamente não jogou a Olimpíada. Ficou no banco, nem em momentos difíceis, o Zé Roberto acreditava na Gabi. Hoje também é outra que se torna uma das principais jogadoras do país. Eu lembro até que quando ela jogou no Rio muito tempo, o Bernardinho falava que estava construindo a Gabi pra ser um jiba. É verdade, o estilo bem parecido. Até o braço girando, né? Aquele gesto mais amplo, é bem bonito. Eu fico até curiosa, Cacá, porque parece que a Gabi faz muito esforço. O quanto isso vai ser prejudicial pra ela ao longo da carreira? Então, a Gabi, ela é uma jogadora que não é muito alta pra posição. Então, ela precisa se valer dessa potência de ataque pra poder virar, né? Então, é uma exigência. É lógico que precisa se cuidar diferente das outras pra que as articulações e a musculatura suporte essa potência toda que vem. Agora, ela indo pra Turquia, você tocou num ponto que eu não tinha pensado. Ai, muita gente tá... Meu Deus do céu, me dá arrepio quando fala que vai pra Turquia. Taísa, Taísa passou, jogou sob infiltração no joelho. Não, a Sheila ficou dois anos lá e não conseguiu ter uma sequência de jogos. Exato, ali você vai jogar de qualquer jeito. Tá de muleta? Vai de muleta. E aí é que a Gabi precisa se cuidar. E vamos ter Natália também na Turquia, né? Natália também, agora, no Exace Base. E Bia, que muita gente acha que joga melhor na seleção, que cresce na seleção, joga melhor do que em clubes. Já jogam muito bem em clubes, mas a seleção, ela se agiganta. É, seleção é seleção, né? Por mais que a gente queira, eles acabam se dando um pouquinho mais. E aí tivemos também a Washington, né? Outra central. Uma revelação. Outra, esse poder dos Estados Unidos de renovação é um absurdo, né? A gente nunca tinha ouvido falar na Washington, ficava na Quindadeu, na Dixon, na Guilherme Maier e aparece uma Washington. E é um problema que eu tô batendo. Nós vamos montar um grupo de estudos pra fortalecer as categorias de base no Brasil. Porque a gente vive muito em função do que a seleção faz quando tem as jogadoras com ela. Agora, os clubes estão parando de fazer jogadoras e jogadores. E isso, no médio prazo, vai significar uma dificuldade muito grande pro Brasil. Nós não vamos ter jogadoras e jogadoras de qualidade pra suprir as necessidades da seleção. Os clubes do feminino da EKK, nem todos têm um trabalho de base também. Eles se aproveitam de outros clubes formadores, aí já pegam a jogadora pronta. Exatamente. E cada vez menos clubes estão fazendo um trabalho de qualidade. E aí a gente já vê se refletir na seleção adulta, que a renovação é muito lenta. É muito lenta e com poucos valores. Inclusive, esse ano a gente tem aí uma oportunidade de ver novas atletas, novos valores. Vamos ter o Mundial Sub-21, Sub-19. Vamos ver o que de repente se abastece pela seleção adulta. A gente teve a Turquia. A Turquia é muito bem também. A gente tá falando de renovação. A Turquia é um exemplo clássico. Flagrante. Muitas jogadoras de 20 anos, já na seleção adulta e fazendo grandes jogos com as principais seleções do mundo. O trabalho do Giovanni Guidetti, mais um trabalho dele. Mais italiano. Mais italiano. Impressionante. Eles estão dominando o mundo. Mas Giovanni já levou a Alemanha a outro patamar. Levou a Holanda a outro patamar. Agora tá fazendo a mesma coisa com a Turquia. Aí tivemos também a Körnick, que estava falando de recepção americana. Sim, impressionante. E a Liu e a Drus, a MVP. A Yan-Hyu Liu, a chinesa, eu acho que foi um prêmio importante também pra ela. Porque até agora se falava assim, a China é só azul. Não tem mais ninguém azul que carrega nas costas. Fez uma liga espetacular. A maior pontuadora. Bateu até a Smart Zach da Polônia. A China, a China B, tinha assim, muito essa questão de, ah, se a Zuna joga bem, a China não ganha. Agora elas provaram que é meio Brasil no futebol. O Brasil ganha sem a Neymar, né? Já ganha sem, né? E a China tirou a Itália. Completíssima. E a Körnick marcou 38 pontos. Não adiantou de nada. E a Drus, MVP, mais uma oposta, né? As opostas tomando conta desses últimos prêmios. A Boscovich ganhou no Mundial. E aí, vamos. E a exemplo da Boscovich, uma canhota. Uma canhota. E isso mostra também a mudança tática do voleibol feminino. Antes, a oposta era uma jogadora que completava. Hoje ela é decisiva. Sem a oposta, ninguém joga. É. E aí, Cacá, depois que o Brasil precisava de uma força ofensiva maior, Zé Roberto trouxe a Tainara, a Amanda foi pro banco. Só que aí, quando a Tainara vem, a Leia e a Gabi, elas ficam com um espaço enorme de quadra, né? Protegendo a Tainara na recepção. O que você achou dessa troca? Não, foi necessária. A Tainara tinha que entrar porque alguém tinha que pôr a bola no chão, né? Tava muito sobrecarregado pra Lorena e pra Gabi naquele momento. Então, a Tainara até entrou bem, mas não é uma jogadora que, como você falou, domina a região. A recepção, pra quem não tá muito acostumado com o voleibol, são três jogadoras, né? Então, o ideal é que elas dividam esse espaço entre as três. Quando uma não é muito boa, sobra mais espaço pra duas. E aí, a quadra fica muito grande porque a rede do feminino ainda é baixa. As meninas estão crescendo, crescendo a cada ano e a rede continua do mesmo tamanho. E aí, é muito difícil você receber. E foi o que aconteceu, né? Aí, o Brasil ficou com a recepção muito exposta. A Tainara não conseguiu cobrir um espaço razoável e aí complicou. Não, chega a ser impressionante, assim, você ver a... Na hora que o Brasil vai receber o saque, a Tainara bem no cantinho, né? Escondidinha. Aí, praticamente, a Gabi e a Leia com aquela quadra enorme. Tanto que no tiebreak, a Leia cometeu alguns erros de passe por conta de estar muito exposta na recepção. E acaba comprometendo também as jogadas com o meio. A Mara parou de atacar, a Mara voltou a atacar no contra-ataque. Quando as bolas chegavam de graça e a Matriz podia servir a Mara. Aí, a velha panelinha do Minas. É, ainda mesmo. Zé Roberto, você acha que o Zé Roberto foi o cão esperto em usar essa... Muito esperto. O Zé Roberto não é bobo, né, Vanessa? Começou a Liga das Nações, ele não ia ter tempo pra armar o time. Um time completamente novo, desfigurado. E ele não foi bobo. Ele falou assim, vou pegar o time campeão nacional, vou pegar a base e vou usar. E foi o que deu certo. Deu ritmo, deu entrosamento. Não, e talvez se a Bruna e a Honório não tivessem tido problema no coração. Talvez tivesse tido mais uma minas tenista ali na quadra, mais uma campeã da Superliga, mais uma jogadora da base. Perfeitamente. Porque a gente teve Natália, Gabi, Leia, Macriz e Mara. Cinco jogadoras de sete. E a Bruna era pra ser titular, porque ela fez uma liga melhor do que a Ana Paula e melhor do que a Lorena. E aí teve essa infelicidade, né? Aí a Karol Gata só não está na seleção, também porque está se tratando. É, porque senão também estaria, a gente teria aí o Lavarini praticamente, formou a seleção brasileira. Aliás, graças. Lavarini, coitado, que ele está tendo uma dificuldade com a seleção sul-coreana, né? Também não contou o tempo todo o Paquim, que é a grande estrela da seleção, mas fez uma campanha um pouco mais irregular. Mas eu acho que o Lavarini vai conseguir bons resultados com a seleção coreana. Sabe por quê, Vanessa? É uma seleção técnica, mas que taticamente é um desastre. A Coreia passou décadas jogando taticamente um horror. E o Lavarini é craque nisso, né? Quando você fala jogando taticamente um horror, o que você quer dizer? A Coreia sempre teve a mentalidade do seguinte, vamos inventar, porque aí a gente confunde os outros. E o voleibol não é mais isso. Desde que os Estados Unidos implantaram a administração dentro de quadra, né? O voleibol ficou diferente. E a Coreia achou que podia mexer pra cá, jogar pra lá, uma jogadora aqui uma hora, outra hora ali. O Lavarini vai botar a ordem nessa casa ali, olha. Tanto que a Coreia sempre foi a terceira força, né? Da Ásia, depois de China e Japão. E hoje até a Tailândia, às vezes, consegue ganhar da Coreia. Quanto tempo leva pra levar uma seleção pra outro patamar? Depende da estrutura que ele vai ter. Eu não sei detalhes em relação a isso, mas se ele tiver uma estrutura e tiver um respaldo, ele vai fazer o trabalho bem feito. É, legal. E aí, pra fechar o jogo, né? A gente teve um tie-break também emocionante, como foi todo jogo. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos fizeram uma final, assim, a altura da competição. Lorene recebendo muitas bolas, virando muitas bolas. Muita gente ali até se surpreendeu com a frieza dela de estar fazendo a primeira final com a camisa da seleção adulta. E pra ela, ela tava de boa, jogando com os amigos do prédio, né? Ela tava muito tranquila. Sim, 20 pontos, né? A gente falou aqui da Lorene, que caiu um pouquinho. Mas 20 pontos pra uma novata, pra uma estreante na seleção, tem que tirar o chapéu, né? Foi muito bem. E no quinto set, os Estados Unidos também sentiram um pouquinho. Porque foi o set que eles foram mais bloqueados depois da virada, né? A partir do terceiro. Então, pesa pra todo mundo, né, Vanessa? Você chegar numa final, fala assim, pô, tô quase com um ouro aqui no peito e falta pouco. E foi um jogo que a Drills acabou definindo nesse último set também. O Brasil não conseguiu marcar a Drills mesmo, tendo ali Bia, que é um monstro no bloqueio, Mara, Carol, que entrou no tiebreak pra bloquear, acabou que, por um erro dela, né? Uma mão na antena, acabou o jogo. Agora você vê, a gente tava falando da linha de passe, né? De recepção do Brasil. A Robinson ficou quase dois anos treinando como líbero. Voltou a ser passadora, domina a quadra toda. A Kourtney, que foi a líbero norte-americana, foi escolhida a melhor líbero da competição. E a Larson, com toda a experiência dela, não tinha bola que caísse. Aí, qual foi a dificuldade do Brasil de marcar a Drills? Ter que marcar o meio também. Ter que marcar as outras extremidades com velocidade. E aí, nem Bia, nem Mara, conseguiam dar preferência pra uma ou outra. Passe saindo na mão toda hora, aí... E não só a Kourtney, mas a Drills, né? Porque tinha também uma Larson e uma Robinson pra bater na entrada. É uma artilharia pesada. Exatamente. O Brasil oscila muito no saque, uma hora tá sacando bem, uma hora as americanas não têm nenhuma dificuldade de colocar a bola nas mãos da Karine. Então, o Brasil ficou muito tempo à mercê do jogo americano. Sim, sim. Sempre precisando se adaptar e correr atrás, né? Mas é um jogaço, né? É um jogaço. O Brasil tá de parabéns. O vôlei brasileiro tem que tirar o chapéu, tem que dar mérito pra vida toda. Porque o vôlei brasileiro é um esporte referência. É isso que a gente precisa entender. Fazer uma campanha dessa, com vice-campeonato, que aqui, infelizmente, a gente não valoriza, é pra bater palma, é pra comemorar. Se a gente for imaginar uma Itália que chega pra fase final inteira com o Egonu, não chega a semifinais e muita gente olha, a Itália é favorita ao título. Os Estados Unidos, assim, não estavam completos, mas estavam mais completos que o Brasil. E a seleção toda remendada, com muita menina que nunca tinha jogado final. Todos os problemas de pedido de distância que antecederam a competição. Lesões durante a competição e, mesmo assim, conseguiu fazer um jogo duro, um tie-break que acabou 15 a 13, né? Um placar justo. Então, balanço é positivo. Você acha que o torcedor pode ficar otimista pro que vem por aí? Pode ficar otimista. A gente até tava fazendo um balanço das jogadoras que participaram do último Mundial e que participaram dessa Liga das Nações. Estados Unidos vieram com cinco. O Brasil também com cinco, que participaram do Mundial e jogaram as finais agora. A China também com cinco. Então, é uma nova geração que tá sendo testada. Essa nova geração não vai carregar o Brasil nas costas, mas ela vai se juntar com as jogadoras mais experientes pra formar um novo grupo. É isso que precisa ser entendido. Então, passaram por uma prova de fogo e foram aprovadas. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Aí é outra avaliação. O Cacai, o que significa esse resultado? Agora, pra sequência da temporada, que vem o campeonato mais importante do ano, o pré-olímpico em Uberlândia, que acontece agora no início de agosto, com o Azerbaijão, com o Camarões. República Dominicana, que o Brasil sempre tem uma dificuldade absurda de jogar, seja com time de reserva, seja com time titular, né? Sempre bate na trave ali um 3x2. O que significa esse resultado agora pra esse pré-olímpico, que também devemos ter Tandara nesse time. A gente ainda não sabe da Natália. Então, a partir de agora, ela vai fazer os exames pra saber a gravidade da lesão dela na panturrilha. A panturrilha é muito séria. Eu tenho dúvida se a Natália chega pro final do mês. Nós estamos há três semanas, praticamente, do pré-olímpico. Eu tenho dúvida se ela chega em condições de jogar. Agora, a Tandara é um senhor reforço. A da Natália foi um lance tão esquisito, né? Ela tava correndo, já sentiu, aí começou a mancar. E ali acabou a Viena pra ela. Provavelmente uma contratura ou uma distensão, né? Precisa ver a extensão disso. O reforço da Tandara é importantíssimo. O Brasil vai ganhar do Azerbaijão, vai ganhar do Camarões. E vai pegar a República Dominicana com a República Dominicana sabendo que pode ganhar do Brasil, porque ganhou em Brasília. E o Marquinhos, que é técnico da República Dominicana, meu amigo, adora jogar contra o Brasil. Não, imagina a motivação. Jogar dentro de Berlândia, dentro do Brasil, podendo conquistar logo essa classificação, que é o que todas as seleções querem, né? Trabalhar tranquilamente daqui até Tóquio. Eu já consegui essa vaga agora, não irei depois pra repescagem. E o que todo clube tá torcendo, né, Vanessa? Pra não ter por isso. Pra que a seleção não ocupe o calendário que é dos clubes. Os clubes têm esse problema. Eles ficam menos tempo, às vezes, do que a seleção brasileira, com as jogadoras que eles contratam e pagam. Então, é uma bronca que eles estão torcendo muito pra que a classificação já venha no começo de agosto e que o Brasil dê pros clubes o que é deles. Ó, Cacá, então a torcida não é só do Zé Roberto. A torcida tem o Bernardinho torcendo, tem o Luiz Omar torcendo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo tá torcendo pra depois ter as jogadoras aí na Superliga integralmente. Exatamente. Não só os técnicos estão torcendo, não só os clubes. Tem aí uma seleção especial torcendo muito pro Brasil, e conquista a vaga, a Argentina. A Argentina, porque o sistema é o seguinte, se não passar nesse primeiro pré-olímpico, vai pro pré-olímpico continental. E aí são as equipes da América do Sul. E a Argentina e Peru e Colômbia, né, que também tem um trabalho do risório espetacular acontecendo lá, eles estão esperando que o Brasil se classifique e liberem uma vaga pra América do Sul. Aí Peru, Argentina e Colômbia vão brigar, hein, pra ver quem vai pra Tóquia. Não, se o Brasil não se classificar, o que eu sinceramente acho difícil, praticamente vamos ter só uma seleção sul-americana em Tóquio, né, porque aí fica impossível pra essas outras seleções conseguirem a vaga lá pro Japão. Exatamente. Todo mundo torcendo aí pro Brasil, já em Uberlândia, matar esse leão, hein. Cacá tá falando sobre o pré-olímpico, a gente teve uma mudança, né, nesse ciclo. Eram duas ou três seleções que se classificavam via Copa do Mundo. E a gente vai ter a Copa do Mundo agora no final do ano. O quanto impacta? A Copa do Mundo não dá mais essas vagas pra uma Olimpíada. Você acha que isso acaba tirando um pouco o peso da competição e corre o risco de as seleções irem com o time B, né, porque a Copa do Mundo era um dos principais campeonatos do vôlei. Perdia só pra o Mundial, pras Olimpíadas. É, a Copa do Mundo era um torneio importantíssimo, né. Classificava pra Olimpíada, eram os três primeiros colocados que iam direto pra Olimpíada. E vai dar uma esvaziada, sim. É uma política da Federação Internacional de tá tirando um pouco o poder das federações continentais. A Norseca, por exemplo, que é Norte, Centro-América e Caribe, ela já não teve mais o Campeonato da Norseca, que era disputadíssimo com as principais forças. Eles abriram mão de disputar um campeonato tradicionalíssimo na região porque a Federação Internacional tá chamando tudo pra ela. Então são os pré-olímpicos e que descaracterizam os campeonatos continentais. Eu acho isso perigoso pra popularidade do vôleibol, porque a popularidade acontece na região. E se você tira essa chance do pessoal torcer, de assistir, de acompanhar, você tá tirando o público que vai acompanhar, né, nos próximos anos, nas próximas décadas. Então pode ser uma política meio complicada, seu Arigrass. Se bem que esse também formato esvaziou a PNL, né? Assim, a gente viu até a própria China, que sediou as finais, pagou caro pra sedia as finais, patrocinadores, estavam ali querendo o retorno. Imagina não ter uma azul em quadra. A Lampin tira quatro titulares, porque ela quer preparar a seleção da China pro pré-olímpico, porque a seleção da China pega uma chave difícil, com uma turquia, assim, baladíssima. Então, e aí a gente pega o exemplo da Natália. Não tô falando que o Brasil agiu errado, porque a Natália precisava adquirir ritmo de jogo, tava parada, contundida, né? Mas se machucou na Liga das Nações. E o pré-olímpico, na outra torneia mais importante, corre o risco de ficar sem ela. As outras seleções que pouparam algumas jogadoras, devem estar pensando, tá vendo? Olha o que aconteceu com a Natália. Uma infelicidade, né? Uma infelicidade, não, tinha, não tô criticando. A Natália vinha de um tempo muito grande parado. Se ela fica mais tempo parada ainda, ela não ia adquirir ritmo de jogo. Não, eu tive até a própria Carol um exemplo, a meio de rede, que seria titularíssima, mas também sem ritmo de jogo, acabou que não conseguiu ajudar a seleção, como o Zé Roberto imaginava. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Lembrando que a partir de quarta-feira agora, a partir de amanhã, começam as finais da VNL masculina. Lá em Chicago, o Brasil já joga contra a Polônia. E na próxima segunda, Cacá e eu voltamos, né, Cacá? Agora pra falar dos homens. Tomara que o Brasil ganhe dessa vez. Tomara que sim. Tem tudo pra brigar, muito equilíbrio, mas a gente espera chegar na semana que vem aqui. Já que você pediu mais vôlei, por favor, a gente vai atender. Exatamente. E aí a gente chega com muita vontade de comemorar mais uma medalhinha de ouro pro vôlei masculino. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.